Qual foi o motivo principal para a distribuição desses livros aqui na Câmara hoje? Hoje está sendo um dia muito importante para nós aqui na Câmara Municipal, não só para mim, mas para todos os vereadores e também para o nosso presidente aqui da Câmara, a distribuição do livro Casamento Brindado. Eles ficaram muito felizes. Todos os vereadores receberam, são 33 vereadores, eles receberam hoje como exemplar desse livro e que eu tenho certeza que vai ajudar muito na vida deles, principalmente no casamento. Quando eu e o pastor Roberto Alves decidimos fazer esse evento, foi justamente para poder levar a consciência, principalmente para os nossos governantes, da importância do casamento. A gente sabe que os problemas familiares, eles acabam indo também para a rua, porque as crianças crescem rebeldes, nós temos visto, na maioria dos presidiários, são pessoas que se for ver a estrutura familiar não existem. Quer dizer, enquanto existe uma consciência sobre o que é o casamento, sobre a importância do casamento, então fica muito mais fácil de lidar com os problemas da sociedade, porque os problemas da sociedade começam, na verdade, nem de casa. Começam por conta de um casamento destruído e o filho cresce sem o pai, cresce sem a figura da mãe, e isso tudo acaba prejudicando. Então o objetivo desse livro, da distribuição desse livro foi justamente esse, e levar isso para os nossos governantes. A importância disso. E a gente está feliz porque a gente tem certeza que atingiu os nossos, nós tivemos os nossos objetivos atingidos, e temos a certeza de que eles vão passar a enxergar para esse lado de uma maneira totalmente diferente do que eles têm enxergado até hoje. Então, para a gente foi muito satisfatório, foi muito legal, e a gente sabe que não termina aí o nosso trabalho. Tem muito trabalho para a frente, e a gente quer poder cooperar para que esse trabalho cresça e desenvolva. E a gente quer poder cooperar para que esse trabalho cresça e desenvolva. Eu vejo que, com muito bons olhos, o livro, porque ele vai resgatar exatamente a instituição família. Aliás, foi na família que Jesus fez o primeiro milagre, lá nas festas de Canã da Galileia. Então esse milagre ele continua fazendo, eu entendo assim, através desses sinais. Eu vejo que isso aqui é um sinal de Deus, para que a família continue unida. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL